Música Fala galera, tudo bom? Estamos aqui de volta e hoje eu vou ensinar vocês a fazer aqui no especial Desenhando com Tiago Naruto, ela que é querida por muita gente, a Sakura, tá bom? Então a Sakura tá pintando aqui e vamos tentar desenhá-la aqui então no estilo kawaii Vamos tentar não, vamos conseguir, né? Então vamos lá A gente faz assim pra começar um círculo, depois um risquinho aqui embaixo Dessa vez vamos fazer da mesma proporção, tá? Do mesmo tamanho do círculo E já faz o corpinho dela aqui com a primeira perninha A segunda, vou fazer assim com as perninhas bem abertas, pronta pra luta Primeiro bracinho assim na frente do corpo, olha só E o segundo bracinho mais pro lateral, desse jeitinho aqui Depois já dou uma silhueta mais afeminada, mais feminina assim pra ela com as corvinhas E começamos a fazer os detalhes, tá? Temos aqui os detalhes nos braços, com dois risquinhos Mais um aqui perto da mão Descemos aqui já uma gola em V E seguimos colocando todos os detalhes Fechamos aqui embaixo assim com uma curvinha, um risquinho Descemos aqui uma espécie de sainha ali que ela usa, né? Um tecido que vem meio esvoaçante assim em frente do corpo Detalhezinho ali do lado, um risquinho aqui também Um pouquinho maior aqui E outro tecidinho aqui, detalhezinho assim na perna, ó Meio amarradinho ali, né? Aqui agora já mais uma linha Aqui na perna também E seguimos colocando todos os detalhes, tá? Não dá pra colocar todos os detalhes Mas a gente vai adaptando aqui Pra transformar a Sakura nesse desenho mais fofinho Vamos pra cabeça agora, ó Já puxamos aqui uma linhazinha horizontal Só pra gente ter uma ideia de onde descem os fios aqui de cabelo, tá? Desce aqui até encostar ali no ombrinho dela, por exemplo Mais uma mecha aqui maior Outra pra cá Formato de M, mais ou menos E um zigue-zague aqui na ponta Formando as mechas, né? Os fios de cabelo Aqui um detalhe Formando já a plaquinha dela aqui sobre o cabelo Aí Os fios aqui também um pouco maiores Podemos ir para os olhos com dois círculos Estão escondidos ali também atrás do cabelo Mas a gente faz os detalhes assim do mesmo jeito Depois a gente dá uma ajeitada na hora de contornar Aí Sobrancelha Depois fazemos uma boquinha assim super felizinha Olha que legal Simples, mas muito legal Gostei de desenhar aqui a Sakura Então vamos agora contorná-la E melhorar ainda mais o nosso desenho, tá bom? Essa é a hora do contorno Eu sempre falo isso, mas é bom ressaltar É a principal parte do desenho De lápis Tudo bem, a gente fez ali o primeiro rascunho E agora a gente vem melhorando Com o contorno, tá? A gente já tem Mudando de assunto Vários personagens de Naruto aqui no canal Então a gente já fez o Naruto Há um tempo atrás Tem aí o Naruto E temos outros 5, 6 personagens de Naruto Também que a gente fez na outra semana aí De especial de Naruto, tá? Então a gente está de volta essa semana A gente já desenhou o Jiraiya O Killer Bee O Zabuza E hoje a Sakura Está pintando por aqui Então a gente já tem aí com certeza Mais de 10 personagens de Naruto aqui no canal Você que é fã É só procurar aí Só digitar Desenhando com o Thiago Naruto Que vai aparecer todos eles pra vocês Ou Clica na playlist Já fiz uma playlist também Só de Naruto Você que é fã de Naruto Dá pra desenhar Um atrás do outro aí Todo mundo junto Batalhando Ou vivendo junto aí Numa cena super legal, tá? A gente tem outros animes Outros mangás Por aqui também A gente tem Cavaleiros Zodíaco Dragon Ball E vários outros desenhos aqui Temos Cartoon Dá pra você dar uma olhada aí Você vai com certeza Achar muito desenho aí Que você conhece E que você Vai gostar de desenhar Tá bom? Então só Procurar aí no canal E se não achar Deixa aí nos comentários também Quem você quer que eu desenhe Que assim que possível Eu vou estar desenhando E também aproveita E já clica no joinha Já ajuda aí Deixando o seu like Que é muito importante Pro canal As curtidas de vocês Tá bom? Ó Como vocês puderam perceber Eu comecei contornando ali Da cabeça E terminei aqui Nas pernas Agora a gente vai apagar Deixa secar Depois apaga Tá bom? Aí Apaga bem De leve Com calma Limpa bem a folha Pra continuar colorindo Tá? Agora sim A gente vai colorir Vou pintar Dessa vez A pele dela Aqui com o lápis Salmão Afinal ela é bem Clarinha Então vou pintar Com lápis de cor Se ela fosse mais moreninha Mais escurinha Um pouquinho Daria pra eu usar A canetinha Que fica um pouco Mais forte Mas como ela é bem Mas como ela é bem clarinha Já foi Já foi Agora vamos para a parte Mais escura Vou começar Então já vou Pro preto De uma vez Tem esse detalhe aqui Onde usa Ele guarda Normalmente as armas E uns detalhezinhos Assim de preto Tipo um shortinho Que ela usa ali por baixo Do vestidinho Da sainha dela De cinza Temos a plaquinha Aqui na cabeça Deixei meio branquinho Assim Representando a luz De marrom Temos a parte aqui É Nas pernas Tipo uma Sandália E também As luvas Um sócio de couro Falta um detalhe aqui De salmão Pronto De Vermelho Aqui na cabeça E Aqui também Roupinha dela Lembrando que eu estou Colorindo com canequinha Mas você pode usar E o material Que achar melhor Lápis de cor Giz Tinta Lembro sempre Que aqui são apenas Dicas E sugestões Vou fazer uns retoques Assim com o lápis Grafite Onde eu quero mais escuro Então Já fiz assim Umas marquinhas E depois eu venho Com rosa É um rosa bem clarinho Daí eu venho Preenchendo Todo o resto Da roupa dela Aqui Com esse tom De rosa Como eu não tenho Assim um segundo tom Bem próximo Eu fiz essas marquinhas De cinza Com o lápis grafite Então eu vou pintando Aqui ó Tudo que é rosa Normal Preencho aqui Com essa canetinha Aí eu vou pintando E depois Que pintei tudo Onde era branquinho Eu venho Logo em seguida E preencho aqui A esses lugares Que eu fiz Com o lápis grafite Que daí vai dar Um sombreado Vai dar um Segundo tom de rosa Para o desenho E dar um toque Bem legal Bem especial mesmo Para o desenho Gostei demais Da Sakura De verde bebê De verde clarinho Aqui os olhos Um detalhezinho aqui Meio de cinza Meio de branco E a gente finaliza Pintando os olhos De preto Tá bom? Então mais uma vez Muito obrigado Amanhã a gente Está de volta Com Orochimaru Pintando por aqui Espero vocês Amanhã Às seis da tarde Um grande abraço E tchau tchau